Parado na frente desse paredão, olha só como é que é Eu fiquei viajando olhando essa mulher O novinha muito linda fazendo o rebolado Bota a mão no joelhinho, vai descendo até embaixo Menina até provocante, posso perguntar o negócio? Posso beijar teu pescoço gatinha? Posso ou não posso? Vou descendo devagar, novinha, posso ou não posso? Ou sarra no teu bumbum, novinha, posso ou não posso? Novinha, posso ou não posso? Vou falar no ouvidim, te perguntar esse negócio Novinha, posso ou não posso? Vou falar no ouvidim, te perguntar esse negócio Posso beijar o pescoço em novinha? Posso ou não posso? Posso descer devagar novinha, posso ou não posso Posso sarrar no bumbum novinha, posso ou não posso Novinha posso ou não posso, novinha posso ou não posso Vou perguntar no vidim, te perguntar esse negócio